Então, agora vamos aguardar. Depois a gente conversa sobre isso. Vou começar a compartilhar. O slide, ok? Tá. O slide. O slide. O slide. O slide, o slide. Vamos aguardar, já temos 26. Aguardar mais três minutinhos e aí a gente começa. O tempo é aquele mesmo de ontem? Vai dar tempo? Vai. Ou é mais extenso? Eu separei em duas partes, coloquei algumas coisas como bônus. O essencial, com certeza, vai ser dando. E o bônus, você preenche o tempo que sobra. Eu estou em casa, hoje de manhã, hoje de manhã estava crítico aqui. Os dois links links de internet que eu tenho, os dois links de links de internet que eu tenho, os dois estavam ruins. Eu não acreditavam isso. E depois eu fiquei na dúvida se quando um está ruim, se interfere no outro, interfere as ondas. Claro que os cabos vêm de buracos, de fontes diferentes, aparentemente, pelas luzinhas, piscando, um com certeza estava com problema. Você observava as luzes, eram indicadores. Agora, o outro, as luzes estavam ok e eu me conectava. E tinha ICMP, só que ele falhava e que tornava bem inviável muitas coisas. Por exemplo, o acesso remoto não funcionava com o nível de perda que estava. Ontem, quando você mostrou o vídeo, no final, apareceu, acho que, o ícone do seu internet fraco. Ou, pelo menos, eu percebi que o vídeo pulou um pouquinho. Mas vídeo em vídeo com presença é muito complicado. É. É verdade. Já temos quantos? 28. Mais um minuto e a gente começa. Aquele pôster que a gente estava mandando fazer, o folder, né, na realidade, já ficaram prontos. Ficaram bonitos. Mas exige um grau de detalhamento que quem faz não tem que adobre. Ele é feito numa folha A0, A1, sei lá qual é o tamanho, e é dobrado duas vezes. E são seis folders. Então, a dobra tem que ser milimétrica. Senão, fica um pedaço de um folder no outro. E isso realmente não dá. Não. A gente não... Falha um milímetro. E aí, quando você dobra e você pega, tu vê que está sobrando para cima, está sobrando para baixo, está na diagonal. Quer dizer, cada um dobra de um jeito e aí não tem jeito. A gente fala aqui um milímetro como uma coisa pequena, mas quando você vai fazer uma peça, um milímetro é muita coisa. Fica muito torto. Então, isso aí. Vamos começar? Vamos lá. Já são seis. Então, quem... 16 e 16. Então, quem veio, já veio. Tem 27 alunos. Está bom. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos me escutando com nitidez. Vamos para o nosso terceiro dia. Hoje, a gente vai falar especificamente de hardware. um pouco das limitações desse hardware e dos sensores e tudo mais. Vamos falar de umas coisas básicas, que são as portas tri-state e também de resistores de pull, que são meio que a base de qualquer circuito. Você vai ter esses dois tipos de componentes. bem, eu acho que eu comento, não me ocorre nada agora, eu queria só deixar claro que a importância do IOT nos dias de hoje e nos dias que vamos ter pela frente, pelos próximos anos. Eu já falei isso um pouquinho ontem, eu vou deixar para falar mais para o final. Então, Davi, pode iniciar a tua aula. Boa sorte. Sei que vai ser um sucesso. Obrigado, professor. Então, pessoal, espero que todo mundo esteja atento. Não era exatamente necessário você dar uma olhadinha no material, nos links, mas talvez tenha deixado você mais atento. Então, vamos começar aqui. Bom, eu vou falar... Tudo que a gente vai tratar hoje tem a ver com o meu controlador Atmega 328P, que é o meu controlador que está no Arduino Uno, que é o Arduino mais conhecido da plataforma. Eu deixei claro esse slide, porque às vezes você pode ficar se perguntando, mas eu não estou fechando muito o meu mundo. Tem tanto o meu controlador por aí. Será que vale a pena aprender um? Antes de seguir, tem aquela coisa que eu comentei do Arduino. A forma que você escreve os seus códigos, mais ou menos independe do meu controlador que a sua placa Arduino está usando. Claro, sempre vai ter um detalhe a mais. O que era uma coisa que só tem dois, pode ter três. O que tinha cinco, tem quatro. Tem mais memória, menos memória, mas os comandos são parecidos. Então, você não tem esse problema. Agora, saindo do código, indo para o hardware, você tem três Arduinos, que são também muito conhecidos e provavelmente são os mais fáceis de você comprar por aí. Porque uma coisa que eu não comentei é que o Arduino inventou um conceito superinteressante, que é todo mundo conhece o open source, mas o Arduino fez o open hardware. Ou seja, a placa do Arduino, todo mundo que tiver habilidade com solda e quiser comprar os componentes, você baixa o circuito, o esquema do Arduino, monta o seu Arduino em casa, solda se você quiser, ou então se você tiver uma indústria, você faz o seu próprio Arduino e você vende, usa, faz o que você quiser. A única coisa que o Arduino registrou é o nome Arduino. Então, se você quiser fazer o seu Arduino, você diz que é Arduino compatível, só não diz que é Arduino, ou seja, o Arduino oficial. Mas você pode dizer que você montou um Arduino Uno. Então, isso é uma coisa interessante, esse open hardware, né? E de lá para cá, muita coisa avançou nesse ponto. Essas três placas que vocês estão vendo, elas usam o mesmo exato que o controlador, aquele do slide anterior. A diferença estão nos formatos, né? Esse Arduino Uno, já falei ontem, mas esse Arduino Nano, ele não segue esse form factor do Arduino, que ele é compatível com os shields. Para não acabar isso aqui, eu vou mudar a janela e mostrar outra coisa. Ele é bem menor, né? Vocês devem ter visto os tamanhos. E ele só tem a entrada USB, mesmo assim, aquele USB menorzinho. Na prática, não muda nada. Só que você não vai poder usar esses shields que eu comentei. E o Arduino Pro Mini, que foi o primeiro Arduino que, inclusive, eu comprei, ele é muito restrito na parte eletrônica, ou seja, ele não tem nem a conexão com o computador. Então, observa que claramente não tem um plug USB aqui e também não tem o chip, que vocês não estão vendo, que está escondido embaixo desse Arduino Nano. Na época, eu comprei um motivo muito simples. Se esse Arduino, o Pro Mini, custava X, o Arduino Nano custava 2X. Então, se você quisesse comprar 20 Arduinos, você automaticamente comprava 20 conexões com o computador. Então, se você quisesse montar um equipamento com muitos Arduinos, você comprava apenas um comunicador. Então, você não precisava gastar o dobro de dinheiro com essa parte de comunicação. Quando você quisesse gravar, tinha um inconveniente, claro, de você ir espetar em cada um dos seus Arduinos Pro Mini e gravar ele. Mas, se fosse uma questão de economia, você conseguia economizar. Esses shields aqui, eu nem coloquei no slide, mas eu procurei umas fotos. Só para deixar representado, o shield é esse form factor que o Arduino inventou, em que você tem essas placas, você está percebendo que ela está em cima do Arduino Uno e ela tem um conceito meio que de Benjamin. Ou seja, a parte de baixo aqui, não sei se em todos os estados a palavra é Benjamin, aquela coisa que você coloca na tomada para transformar uma saída em três. Então, a parte de baixo são pinos machos e a parte de cima são pinos fêmeas. Mesmo que a placa de cima, a shield, não utilize todos os pinos, ele faz esse Benjamin para cima para que você empilhe outra shield e fica empilhando. Eles até chamam isso de stack. Stack é pilha em inglês. Você vai fazendo uma pilha. Então, isso aqui é uma placa, isso aqui é uma placa de prototipagem para você soldar o seu circuito aqui, está vendo? Coloca uns botõezinhos, uns LEDs. E aí você... Claro, se você abusar do conceito de shield, eu não sei se a ideia é essa, mas eu particularmente acho muito ruim, você vai encaixando um shield em cima do outro e faz essa montanha aí de coisas, mas provavelmente isso é para uma aplicação mais plug and play, ou seja, compra a placa que tem tudo o que você quer, você não precisa de um resistor a mais ou a menos, enfia ela, ela faz o que você precisa e vai empilhando. Algumas, está vendo, são uma coisa encaixada em cima da outra. Hoje eu vejo menos shields, mas isso foi uma coisa que o Arduino trouxe. Então, quando você sai do Arduino Uno e desse form factor, entre aspas, você está abandonando as shields desse form factor, que você encontra também com frequência no mercado. Agora, você não... Você queria um Arduino um pouco melhor. Esses Arduínos, eles têm mil controladores parecidos. E o que eu quero dizer com parecido? A parte do código mesmo, a parte interna do Arduino, de fazer conta, é praticamente a mesma coisa. O mil controlador não tem um recurso extra de processamento, uma função mais rápida. O que acontece é que, por exemplo, esse Arduino Mega, ele tem muito mais memória para o seu programa. E uma coisa que você deve ter olhado também, o Arduino vai até a porta 20 e pouco. Aqui, se você olhar bem, ele vai até os 50 e tantos. Então, tem 50 pinos de saída e aqui, esses Ar também, o Arduino Uno só vai até o A7, enquanto que esse Arduino Mega vai até o A15. Então, se você tiver uma aplicação que você quer controlar uma quantidade enorme de coisas, então, o Arduino Mega pode ser melhor para você. Não é o mesmo mil controlador, mas eles diferem pouco. Esse Arduino Pro Micro, o que eu falei é Mini, é parecido. O anterior é o Mini, esse aqui é o Micro. Ele usa um mil controlador quase primo do 32.8, só que ele tem uma coisa super interessante. Nós não comentamos isso, mas quando você pluga o seu Arduino no computador, que não seja esse, o seu computador não sabe que você plugou um Arduino. Ele acha que você inseriu no sistema uma porta paralela. E para quem é muito mais jovem do meu, perdão, desculpa, uma porta serial. A porta serial é o avô da porta USB. Os computadores antigos tinham a porta paralela, que era um negócio enorme para colocar a impressora, e a porta serial, que você poderia colocar num dispositivo diferente. Para quem gosta de nomes técnicos, é o famoso RS-232. Só que esse Atmega aqui, ele consegue ser visto pelo sistema operacional como um dispositivo USB, principalmente, que é muito usado, para simular um mouse ou simular um teclado. Então, o sistema operacional consegue entender, se você programar desta forma, que esse Arduino é um mouse. Então, você pode mandar comandos de mouse. O nosso mouse é mecânico, ou seja, você futuca o mouse na mesa e a setinha anda. Você poderia programar no Arduino para ele desenhar um círculo com o mouse, por exemplo. Ou seja, como se o Arduino controlasse o mouse. E, falando das pessoas ruins do planeta, outra coisa que é muito comum é se ele consegue emular um teclado, você pode abrir um teclado de verdade, inserir o seu Arduino dentro desse teclado e tudo que você digita no seu teclado, quem lê é o Arduino e repassa para o computador. E, claro, a parte maldosa é que você pode anotar tudo que o usuário fica digitando, fazendo um keylogger de hardware. Virtualmente impossível de um sistema operacional descobrir que você está sendo enganado. O Alan não pode vir hoje, mas, certamente, ele diria o seguinte, a primeira regra de segurança é não dar acesso ao hardware do seu dispositivo. Então, se você está trabalhando em um banco e deixa qualquer um trazer um teclado estranho, então, o problema não é do software. Você que está usando um hardware é esquisito. Eu achei que eu tinha mostrado isso aqui ontem, por isso que eu falei dos tamanhos. Eu montei isso aqui só para vocês terem uma ideia do tamanho, essa reguinha. Então, aqui, 10 centímetros passa um pouquinho da palma da mão completa. O Arduino Uno com certeza cabe em uma palma da mão. Esse Arduino Leonardo, que eu não citei, ele é o primo grande do Arduino Pro Micro. Aquele, vou até voltar um pouquinho, é esse mesmo aqui, só que ele tem um formato do mesmo form factor do Uno, ou seja, ele aceita as shields. Aqui vem o Nano, o Nano realmente é pequeno. A curiosidade é que o Nano é maior do que o Mini. No mundo do Arduino, a unidade é meio estranha. E, novamente, são só poucos modelos que eu coloquei aqui. Se você quiser ver tudo, vai no Arduino.cc, clica no hardware, tem mais coisa lá. E, como vocês já ouviram também, uma quantidade enorme de pessoas fazem o seu próprio Arduino, pelo menos compatível com o software, com o firmware e com aquela IDE. Então, tem um brasileiro que se chama Severino. É muito comum fazer brincadeiras com o Winner do final, depois vocês procurem aí. Então, não vale tanto a pena a gente ficar discutindo para que serve cada coisa. Eu coloquei duas coisas em destaque, os negritos e a estrelinha. O Miocontrolador, ele tem os limites dele, mas o Arduino, ele especifica certas coisas. Por exemplo, o tudo que tiver com estrelinha é como que esse Miocontrolador se comporta quando está em uma placa Arduino. Ele não é obrigado o Miocontrolador a funcionar em 16 MHz, o clock dele. Mas o Arduino trabalha com 16 MHz. Ele é soldado na placa desta forma. Ele bota um cristal oscilador nesta frequência. Mas se você não usar o Arduino, usar diretamente o Miocontrolador, você que está fazendo a sua placa, você pode colocar qualquer coisa dado, claro, os limites de operação. A tensão de operação, mesma coisa. A placa é 5 volts, mas ele tem uma certa liberdade. Você consegue operar o Arduino a partir de 2 volts. porém, o clock já não vai ser mais esse. Ele baixa para 8 MHz. E a memória interna, apesar de o 32 não vale para todo mundo, mas como eu comentei antes, o Arduino tem um bootloader. Os Arduinos antigos vinham com um bootloader maiorzinho, de 2K. Até que um cara fez uma otimização e eu acho que o nome é OptiBoot, que o cara fez, e no fundo é a mesma coisa que o bootloader do Arduino, só que ele escovou o bit tanto que conseguiu o cara ir para meio Kbyte. Isso, meio Kbyte. Então, antes você tinha 30K disponível, porque 2K eram usados, e se você tiver um Arduino com um bootloader mais fresco, você vai ter 31,5K, porque o bootloader é menorzinho. E se você fizer uma conta rápida, as unidades não estão erradas, nós estamos falando de Kbyte. Se você pensar num computador hoje, um computador fraco, que você já tem dificuldade de comprar no mercado, Kbyte vezes mil, fazendo uma aproximação bem simples, já é mega, ou seja, tem 2 megas aqui, se você multiplicar por mil de novo, o mega vai para giga, então Kbyte vezes um milhão dá 2 gigas. Hoje, um computador que você já olha com desdém, tem um milhão de vezes mais memória a rango que o nosso mil controlador. Se você sentiu vontade de ir embora agora e falar pô, então serve para nada. Isso é muita coisa para o mundo dos mil controladores, dá para sobreviver e fazer bastante coisa. A mesma coisa com o Kbyte, se você multiplicar por um milhão, aqui, você tem a memória flash que é o análogo ao HD, no sentido de onde vai estar o seu programa, você tem um milhão de vezes isso, você tem 32 gigas. Se alguém aparece com um HD de 32 gigas na sua frente, você provavelmente vai arremessar ele pela janela. Mas, mesma coisa, cabe muito software dentro de 32 Kbyte, até porque vocês vão perceber que as coisas são simples, mas fazem muitas coisas. O resto são coisas que a gente chama nesse mundo de periféricos, que são pequenos circuitos que não são do microcontrolador em si, da parte de processamento, mas que ajudam a fazer outras tarefas. Por exemplo, isso aqui é a parte de comunicação, são três protocolos de comunicação disponíveis, tem esse PWM que a gente vai falar amanhã, tem alguns pinos de interrupção externa que a gente não tem tempo de tratar disso nesse curso. E tem essa EEPROM aqui. A EEPROM, falando bem rápido, essa memória flash ela é regravável só na hora que você está fazendo o upload do teu código. Então, se você fez um programa que cabe em um Kbyte, então você vai jogar fora todos os 30 Kbytes, supondo esse aqui de meio, você não vai utilizar e ele não vai ser útil durante toda a execução do seu programa. Ah, mas aí eu joguei fora? Não. Se você fizer um programa maior, por exemplo, 10 Kbytes, então você vai gravar 10 Kbytes e vai sobrar mais uns 20 Kbytes, mas esse sobrar você não usa. Isso aqui é, o teu programa no máximo vai ter esse tamanho, mas o que você não usa é lixo. Já essa EEPROM, que é uma memória regravável eletricamente, você tem acesso a ela durante a execução do seu software e quando você desliga o Arduino, essa que é a parte interessante, ela fica para sempre. Claro, para sempre, 40 anos, tem os problemas elétricos dela, mas essa parte da EEPROM seria o equivalente mais parecido ao HD quando você está salvando seus arquivos enquanto você está usando um programa. Então, se você quiser gravar, por exemplo, quero gravar quantas vezes alguém apertou um botão? 50 vezes, aí você grava na EEPROM, você vai desligar o Arduino, quando você ligar de novo, o 50 está lá, mas vocês observem que a EEPROM é muito pequenininha, pelo menos nesse modelo. Isso aqui é só um intervalo, o Arduino tem tanto medo com a parte didática que ele faz questão de dizer que você está aprendendo Arduino Language, que é uma cara de pau, no fundo, você está aprendendo o C++ no mais puro possível. Mas por que isso? Essas são linguagens que assustam um pouco as pessoas, é difícil, é complicado, mas tem mais fácil. Eu não sei adiantar para vocês aqui por que eles escolheram o C++ como linguagem básica. Provavelmente tem alguma coisa a ver com o padrão deles ou o que eles estavam acostumados. mas eu tenho esses três pontos que você consegue seguir o curso ou até fazer muita coisa complicada sem ser um especialista em C. Eu vou até adiantar para quem já ouviu falar, sinceramente, se você fizer certas restrições, você vai usar o C não muito diferente do Python. Tem muita coisa que dá para simplificar no Arduino e você vai ficar muito distante de ser um programador C++ raiz mesmo. como eu falei, até boa parte do seu desenvolvimento de software embebido, você vai ter códigos simples de ligar e desligar coisas e isso é simples em qualquer linguagem do planeta, até em Assembler, que é linguagem de máquina. Só que você vai escrever muito, mas não é difícil. E como eu falei, em muitos casos, você não vai nem usar o C++ diretamente. Para quem não conhece, o C++, hoje já não é assim, mas no início ele era uma espécie de extensão da linguagem em si usando a orientação a objetos. Você usa isso no Arduino e nem sabe o que está usando. E nesse curso não tenho tempo de falar disso, mas no curso da pós-graduação a gente faz uma breve introdução sobre a orientação a objetos. Então, agora que vocês já estão um pouco mais acordados, ou então com mais sono, nós vamos falar do que realmente importa, das entradas e das saídas digitais do Arduino. Então, o pino tem um modo de operação que você tem que escolher antes de utilizar ele. Eu coloquei de forma bem simples para ficar um pouco mais didático. Quando o pino está em forma de saída, ou seja, output no código, o que você está falando é que você é que vai controlar a tensão que está no pino. Você que decide se ele está zero, ou seja, ground ou low, ou se ele está no 5 volts ou high. Se você coloca ele no modo entrada, aí você não controla mais a tensão que está no pino. e isso é óbvio, porque você quer medir a tensão. Quando eu digo controlar, é controlar via software. Se você, claro, botar uma pilha, você está enfiando uma tensão no pino. Mas isso é o que eu quero dizer. Você coloca uma tensão no pino e você mede a sua tensão. No modo saída, é o contrário. É você que decide qual é a tensão que vai estar no pino. E elas não são simplesmente entradas e saídas arbitrárias. Elas são entradas e saídas digitais. É muito comum as pessoas confundirem o digital com o binário, apesar de estarem parecidos. Mas o conceito digital é que você tem um número finito de opções, que, claro, é o número binário. Você tem ou o zero ou o um. Mas hexadecimal, são 16 opções, também é digital. O analógico não é dessa forma, porque você tem o infinitésimo. Então, qualquer número, o analógico é mais perto da matemática. entre dois pontos sempre vai existir um ponto e você não consegue criar uma escala de passos finitos. Só que no caso das saídas digitais, você realmente tem um número binário. Você só tem dois casos, que é o alto ou o baixo. Essa palavreada, alto e baixo, é porque uma é a tensão alta, que você chama de tensão alta, e outra é a tensão que você chama de baixo. No caso, o baixo é a tensão aterrada, o ground, ou que a gente, como a tensão, você pode escolher um zero arbitrário, o melhor zero do planeta é o zero, quando você pode usar ele. Então, a tensão baixa é o zero, o ground, e a tensão alta é a tensão de alimentação, que, no caso do Arduino Uno, é o 5 volts. e aí tem um papinho aqui, que você pode perguntar, mas e um volt? Um volt é o quê? Se você estiver no modo entrada. Aí tem um rápido resumo, vocês podem procurar também, que são a lógica TTL. TTL é transistor, transistor logic. Isso foi uma revolução, não vou entrar em detalhes aqui, mas pesquisem, porque é um tema super interessante, que ele definiu o seguinte, se você colocar uma tensão nessa faixa, ou seja, entre zero e zero oito volts, eu vou chamar isso de zero lógico, ou seja, o zero lá da computação. Se você colocar qualquer coisa entre dois e cinco volts, eu vou chamar isso de um lógico. E aí você imediatamente vai fazer a pergunta, mas e um e-mail é o quê? Um e-mail é você errando, porque não é para usar um e-mail, essa é a zona de indecisão. Então, se você está trabalhando com TTL, significa que a parte analógica, ou seja, a tensão analógica, tem que ficar o mais perto possível de zero, não chegando muito ali no um volt, no zero oito, e o seu um tem que ser uma tensão pelo menos dois volts, mas o preferível está em cinco volts. E a saída lógica é a mesma coisa, quando você diz que uma saída está no baixo, no fundo, você está tentando conectá-la no terra. e se você tem uma saída no modo alto, significa que você vai no VCC. As tensões de alimentação em um circuito, eles têm esse nome, costuma ter o V e uma letra dupla, às vezes aparece CC, BB, quando você tem mais de uma fonte de alimentação. No caso, esse CC é a tensão única de alimentação do Arduino, que se for cinco volts, cinco volts, mas se você estiver usando outra, é a única tensão que ele vai ter disponível para colocar. Então, o alto vai ser essa tensão. E aí, o Newton já adiantou, que a gente vai, adiantou não, está escrito lá, das entradas tristes. Isso é uma coisa curiosa, porque nós não estamos no mundo boleano, ou seja, nós não temos duas possibilidades, nós temos três agora. Vocês podem estar um pouco desanimados, pô, mas isso não está eletrônica demais? Eu sei, calma aí, porque também não é assim tão fácil o planeta. Vocês vão ter que saber um pouquinho de eletrônica, mas depois que vocês aprendem uma espécie de base, a eletrônica começa a ficar muito infrequente. Então, tenha alguma paciência no início, não se assustem se você tiver muito pouco relação com eletrônica, porque depois de um tempo, se você for do mundo mais digital, a eletrônica analógica começa a sumir. Então, esses três desenhos, eles simulam como que a porta, simula de forma bem simplória, como que a porta, qualquer pino do Arduino se comporta, porque eles são pinos do tipo three states, ou seja, três estados. E quais são os três estados? Quando você diz que a porta está em output, ou seja, saída, e você também diz que ela está em raio, o que está acontecendo internamente é que o Arduino controla esses dois switches aqui. Essa parte que está pin é a única coisa que você enxerga, como se tivesse o pino está aqui, todo o resto está escondido. Então, quando você bota no raio, o que o Arduino faz é isso, ele abre a conexão do pino no ground e fecha a do 5V, ou o V6C que você estiver usando. Então, o seu pino é 5V. Se você colocar também output embaixo, ele inverte para você, ele abre o switch que te conecta no 5V, mas te joga no ground. Então, o output é fácil de entender. O input abre os dois ao mesmo tempo. E essa bolinha interna que não tem legenda nenhuma, você pode imaginar que é o multímetro interno do Arduino. A gente vai dar outro nome amanhã. E como vocês sabem, o multímetro é considerado um circuito aberto. Se você botar um circuito entre duas tensões, o multímetro e o voltímetro ideal, ele se comporta como um circuito aberto. Por isso que quando você está em modo input, você também chama que você está em modo raizy, ou seja, alta impedância. O que é alta impedância? Uma impedância muito grande, muito maior do que outras impedâncias. E o que é um circuito aberto? Se você fizer na teoria, um circuito aberto é um circuito que está conectado com uma resistência infinita. Isso é um circuito aberto. Então, esses três modos do pino, eles serão muito importantes se vocês quiserem dar uma lida com mais detalhes, porque na sexta-feira, quando a gente estiver mexendo com o capacímetro, entender o funcionamento da porta triestate vai ser fundamental para entender por que o nosso circuito vai funcionar. e uma coisa interessante é que esse modo de operação é totalmente vivo. A qualquer momento do teu código, ele pode virar qualquer uma dessas três opções. Você não precisa definir isso lá no setup. É muito comum você ver o pin mode lá no setup e achar que nunca mais você vai poder mudar. Não, o pino muda à vontade, inclusive do input para o output. Professor, essa parte aqui você acha que tem alguma dúvida? Por enquanto? Eu não estou escutando o seu som. Ok. Espero que todo mundo esteja escutando o meu. Então, vamos seguir aqui. Vocês já receberam de brinde na aula de ontem esses dois comandinhos aqui, mas agora vai ficar um pouco mais claro. Esse comando pin mode é o que escolhe qual é o modo do pino. Então, como a gente vai falar primeiro de pino como saída, você vai colocar aqui o número do pino que você quer controlar e vai usar o output. Se você quiser perguntar se o output é em minúscula, a resposta é não. O C ele funciona com diferença de letra. Então, o output minúsculo não tem nada a ver com o output em maiúscula e qualquer outra combinação de letra. Tem que usar exatamente dessa forma. E esse M maiúsculo também tem que usar dessa forma. É tudo minúsculo com esse M em maiúsculo. Se vocês quiserem saber o nome disso, esse formato se chama camel case, ou seja, é o modo camelo, porque você define as palavras alternando maiúsculos quando você quiser alternar as palavras. Assim como está aqui, digital write. Assim que você muda a palavra, você troca do maiúsculo porque fica fácil de ler. E aí parece um camelo se você tiver várias palavras, fica as corcovas do camelo. Esse é o camel case. No Arduino, por padrão, se usa camel case para definir funções. Isso aqui é uma função, pin mode, digital write é outra função. Bom, depois que o pino foi para o modo output, você tem que escolher uma outra coisa. Se você quer que ele fique no ground, ou seja, na tensão baixa, ou no alto, na tensão high. E aí você chama isso escrita digital, digital write, o pino, provavelmente o mesmo que você configurou, e aí você decide se está no low ou se está no high. Lembrando que por uma questão de gramática, da linguagem em si, C++, terminou o comando, tem que colocar o ponto e vírgula. E se você ficar triste porque toda hora dá erro porque faltou o ponto e vírgula, bem-vindo ao clube. Todo mundo tem esse mesmo problema e até hoje eu esqueço o ponto e vírgula. Principalmente por trabalhar com outras linguagens que não usam o ponto e vírgula, você esquece toda hora. E aí tem que ficar brigando com a mensagem de erro do compilador. Então, vou dar uma paradinha aqui. Está me escutando? Está me escutando agora? Eu saí e voltei. O que eu ia sugerir naquela hora é que os alunos perguntem. Tem uma pergunta agora no chat. Não entendi. Quando não é o ponto e vírgula é o parêntese que se esquece de fechar. Ok, mas o que eu ia sugerir é que os alunos podem perguntar no chat ou no question and answer para a gente começar a trocar. Pode perguntar que eu estou monitorando. Qualquer coisa eu interrompo. Falou. Então, para não ficar muito intangível, vamos para o nosso simulador que a gente falou que ia usar. Então, esse daqui é o primeiro. Só mostrar aqui, eu botei uma foto estranha. Algumas pessoas devem já ter entendido o que é isso. Outras podem ter achado que eu só escrevi um erro. Isso aqui é o código morso, mais conhecido do planeta, que é o SOS. Esses três pontinhos significa o S e esses três dash significa o O. SOS. Então, se você estiver desesperado, você já sabe, pelo menos, esse curso já serviu para você pedir ajuda em código morso. Então, vamos para o código aqui. Eu não vou usar nada de hardware que não seja o nosso LED interno para simplificar bem o nosso código. E uma coisa, eu, em vez de usar um circuito totalmente didático, eu achei interessante pensar num problema, porque não adianta você saber programar e conhecer os dispositivos. Toda vez que você tem que implementar alguma coisa, você vai ter que estudar e entender do que se trata. Então, como eu já não lembrava mais, eu dei uma olhadinha no código morso e o código morso, os tempos são definidos dessa forma. Você chama o dip e o dar, porque é dip, 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 dar, dip, 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 aquele barulho chato de código morso. E o que é um dip? Você tem um sinal de tamanho 1 e um silêncio de tamanho 1. Esse tamanho é você que decide. Se você estiver com uma panela fazendo o barulho, raspando alguma coisa, é o tempo mecânico que você conseguir. Se for um computador super rápido, pode ser nanosegundo. Então, você faz um dip rápido, um barulhinho, e ao mesmo tempo você fica calado. Depois, você faz um barulho de tamanho 3. Então, se o dip é pip, o teu dar tem que ser pip, ou seja, o triplo do tamanho. E depois do dar, você tem que colocar um silêncio do mesmo tamanho do silêncio do dip. Isso é só para você ter o binário do código morse. Você está mandando zeros e uns, dips e daps, vermelhos e amarelos. São duas coisas. Só que, quando você forma uma informação, você tem que dizer que essa informação acabou. Então, você manda um espaço, é o space, que é você ficar três tempos em silêncio. Então, você dá dips e daps, e quando você dá um espaço, o operador pega aquilo tudo e tenta codificar e ver qual foi a letra que você enviou. Então, o código morse, ele, inclusive, nem tem tamanho fixo. A letra pode ter mais símbolos ou menos símbolos. Mas, se acabou a palavra, você manda um espaço de silêncio de sete tempos, que é o espaçamento de palavras. Então, tipicamente, o código morse é isso. Você fica dip, 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 dá um espacinho, dá outro espacinho, e se você vê que o espaço ficou muito longo, significa que você tem que interpretar todos aqueles caracteres como uma palavra. Então, eu não sei se o código ficou muito pequeno, aumentar um pouquinho aqui, pronto. Então, o que a gente precisa? Como eu só vou usar o LED do Arduino, eu só precisei colocar o modo do pino em forma de saída, porque eu quero colocar eu que quero dizer se o LED está ligado ou desligado. E aqui eu montei o meu código de SOS. Essa barra, a barra na frente, a barra comum, é comentário. Significa que o Arduino, na hora de transformar isso em código, ele vai selecionar isso e vai apagar, ou seja, ele vai ignorar na cabeça dele que essa linha existe. Então, para mandar o meu dip, o que eu fiz? Eu tive que escrever, eu tive que ligar o LED, isso tudo da minha cabeça, eu que decidi. Eu decidi que o dip vai valer 300 milissegundos. Então, ele faz um, ele liga o LED, dá uma piscadinha, desliga, e esse 300 daqui, voltando aqui em cima, é o espaçamento final, que é do código Morse. Então, aqui eu gastei 300 milissegundos, depois fiquei 300 milissegundos de incidência. Então, eu fiz dip. Se você olhar a tabela do código Morse, como estava lá no slide, o S são três dips. É dip, 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 isso é o S. Então, depois que acabou esse espaço, eu fiz outro dip aqui, 300 milissegundos, 300 de espaço. Depois, 300 milissegundos, 300 de espaço. Acabei a minha letra, então, eu mandei um espaço. O espaço, por que está 900? Porque são 3 vezes 300. Então, eu já falei o meu primeiro S. Agora, vamos falar o O. O O são três dados, então, isso é o nosso S. Então, aqui, se você somar esses dois delays aqui, 700 com 200, deu 900, que dá o triplo de um dip. Então, aqui eu fiz um dá, e esse 300, volta lá em cima na tabelinha, o espaçamento do dá é igual ao espaçamento do dip. Cadê? Está estreitando. Então, eu fiz aqui um dá, o espaçamento, outro dá, o espaçamento, outro dá, o espaçamento, e o espaço para dizer que a minha letra acabou. E aí, eu só copiei e colei o código que estava lá em cima, porque é outro trio de dips. Então, digitar o write, o write novo, com low, o que vocês aprenderam. Então, se você quiser fazer o Arduino gritar código morse, ou pelo menos piscar código morse, já está pronto. E no final de tudo, você tem um delay de 2.100 milissegundos. Da onde vem esse número? Lá de cima. O espaçamento de palavra são sete espaços. Como o espaço está 300, 3 vezes 7, 21, então 2.100. E aí, eu vou executar o código e você vai ver aqui o LED do Arduino dando 3 curtas, uma longa, uma longa, uma longa, espacinho, um, dois, três curtos, espacinho e um espaço bem maior. Aí, eu sou um excelente operador de código morto, mentira. Eu anotei aqui tudo e já sei que você está em perigo. Se você quiser fazer isso com a mão, piscando, lanterninha, está pronto. só que quem já programa já deve estar se batendo, se matando, que código horrível, esse cara está brincando. Então, vamos melhorar um pouco esse código e introduzir alguns conceitos. A primeira coisa é que como o 13 já está ligado mesmo, então, eu vou aproveitar e já vou colocar um LED no nosso pino 13 para a gente fazer o nosso primeiro circuito mesmo externo. o LED precisa de um resistor, se der tempo, isso está no bônus, é um resistor limitador de corrente e o nosso LED. Então, está no ground e no pino que eu controlo. Então, a princípio, não mudou nada. Não vou abrir o código, só vou iniciar. Três curtas, três longos e mais três curtas. E, se você está achando bobo, é assim que se passam os códigos digitais. Você tem que ficar mandando sinais altos e baixos com períodos diferentes. O RS 232 funciona assim. Então, se você entendeu como funciona o código Morse, você já é especialista em enviar sinais digitais de tudo quanto é forma. Não é exatamente assim, mas é por aí. Então, vamos melhorar um pouquinho o nosso código. Você já aprendeu que o setup e o loop é um bloco de códigos. Então, eu imitando o que está no Arduino, eu fiz a mesma coisa. Eu criei, eu usei essa palavra, esse void, que é o que está aqui no setup, criei o nome da minha cabeça, bem sugestivo, que é o dip, que é o barulhinho, usei esse parêntese que abre e fecha como ele usou e abri um bloco. Dentro desse bloco, eu coloquei tudo relativo ao meu dip. Então, exatamente como era antes, está vendo? Eu ligo o LED, espero um pouquinho, desligo o LED, espero mais um pouquinho, e esse aqui é o espaço do carácter, do código. E depois eu fiz a mesma coisa embaixo, eu criei um dar, que um é o dip e outro é o dar. A única coisa que mudou do dip para o dar foram os números. E também me aproveitei, criei o space e criei o word space, que é aquele espaçamento mais longo. Olha como é que o nosso código já ficou muito mais legível e simples, só porque eu fiz essa troca besta. Quando você lê aqui, dip, 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 space, space, dip, dip, word, space, o primeiro de brinde o código cabe na tela. você tinha que rolar o elevador 50 vezes até ver o código inteiro. Fora que não estava muito legível. Aqui não. O fato de eu ter escolhido um bom nome para a minha função, dip, eu poderia ter escolhido, por exemplo, s1 e s2. O space eu poderia ter chamado de s3 e o word space s4. Então vai ficar s1, 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 s2, s2, s3, 3, 3, s2, s3, s3, s2, s4. Difícil de ler. Aqui não. Dip, dip, dip. Eu sei o que está acontecendo. Então isso aqui também foi uma forma de mostrar para vocês que nomear variáveis não é uma besteira. É importante, deixa o seu código legível mais fácil de você não cometer erros. E foi uma modificação quase que imediata no código. Esse último aqui não tem nada a ver com o código Morse. Eu só mostrei, já que a gente colocou um LED, eu coloquei mais dois LEDs para ficar um trio de LEDs no nosso brincadeira. E também é uma forma de introduzir para vocês a protoboard. Para quem não conhece uma protoboard, ele no fundo é um beijamin gigante para facilitar a sua prototipagem sem que você precise ficar soldando as coisas. no TinkerCAD tem um recurso interessante que eu não preciso nem te explicar como funciona a protoboard. Basta te dizer que algumas linhas e algumas colunas são conectadas entre si. E se você quiser saber quem é, é só deixar o mouse em cima que ele te mostra. Está vendo que ele marcou todo mundo de verde. Ou seja, qualquer fio que esteja conectado aqui também vai estar conectado com outro fio que estiver nessa linha. O preto também está conectado aqui em cima também a S de cima você percebe essas três barrinhas pretas esses três fios estão no fundo como se tivesse emendado todos eles e esse preto do fundo aqui também então esses quatro fios de cima no fundo estão emendados e as colunas perdão as colunas elas são independentes porque geralmente a gente usa de lado mas se você pensar bem esse cara não está em pé ele está deitado o que parece coluna é linha o que parece linha é coluna pelo menos em relação aos números mas se você pegar o número aqui é mais fácil de falar os números são conectados está vendo todas as linhas de números são conectadas entre si e todas só que não estão conectadas com o outro lado essa barra cinza mais fraca ela é uma divisão como se tivesse uma protoboard de embaixo totalmente separada da protoboard de cima então esses cinco daqui não tem nada a ver com esses cinco ou seja o A até o E estão conectados e o F até o J estão conectados então é fácil você entender e se você se enrolar deixa o Tinker card te ajudar bota o mouse em cima que você sabe exatamente o que está conectado onde e se você não tiver o Tinker card você tem o multímetro bota no modo de diodo e fica testando usando o modo de continuidade então aqui eu só repliquei o circuito coloquei todos os LEDs com uma perninha no ground no zero volt e a perna que controla eu uso cada um cada LED tem o seu resistor controlador então aqui esse pino está conectado a esse só você mostrar aqui está vendo todo mundo que está conectado todo mundo conectado todo mundo conectado então esse pino e esse estão juntos e o de baixo a mesma coisa esse resistor está conectado nesse terminal na coluna D mas esse rosa aqui está conectado na coluna A mas como é a mesma coluna como essa linha única é como se estivesse fazendo isso daqui está tudo junto então aproveitando aquele meu truque de juntar tudo em função o que eu fiz para o meu problema que eu pensei eu queria sempre ligar um LED de cada vez só que para você ligar um LED de cada vez você tem que garantir que todos os outros dois estão desligados então eu chamei de LED 1 LED 2 LED 3 nessa ordem ele olhando um zoom aqui está conectado no 8 no 10 e no 12 então só indo para o setup não adianta se você não fizer isso aqui não funciona então eu tive que dizer que o 8 o 10 e o 12 estão no modo de saída porque eu que quero controlar isso e depois eu criei esses blocos para facilitar o meu código o bloco que eu chamei de LED 1 faz o que? ele bota um dos LEDs no alto e os outros dois no baixo ou seja um está ligado e dois estão desligados o que o LED 2 faz? uma pequena modificação ele desliga garante que o 8 está desligado e liga o segundo e garante que esse está desligado porque eu não sei se ele estava ligado antes e o LED 3 faz a mesma coisa ele liga o terceiro e desliga os outros dois mas como aqui não tem o caso desliga nenhum eu criei o blackout o que o blackout faz? desliga todo mundo e como eu queria sempre um delayzinho depois para facilitar a minha vida eu já incluí um delay dentro desses blocos lembrando que tudo isso é uma questão do meu projeto eu que tive essa ideia e fiz desta forma se você achar que esse delay está no lugar errado que ele deveria ser controlado externamente aí passou a ser uma especificação sua então olha também como é que o loop ficou simples eu queria fazer uma dancinha com os LEDs então o LED dancing fica fácil de perceber o que está acontecendo porque você fala LED 1 LED 2 LED 3 LED 2 LED 1 já entendeu o que está acontecendo liga 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 faz um vai e volta blackout desliga todo mundo depois fica alternando entre o primeiro e o terceiro dá um blackout e pisca o 2 3 vezes vamos ver se faz sentido isso mais um loop e está bom o Newton adora brincar comigo mas ele fala isso de brincadeira que eu sou especializado em ligar e desligar LED mas o LED ele é uma coisa interessante porque é a coisa mais fácil que você não vai queimar no seu laboratório se você respeitar apenas o o resistor aqui e é muito fácil de você trabalhar com LED ele é visual ele está sempre acendendo e apagando você sabe como está funcionando e eu ia deixar esse comentário para o final mas eu já adianto agora de uma forma simplista eu costumo adiantar dizer que tudo é LED e tudo é botão porque se você sabe ligar um LED você sabe ligar um motor porque o comando é o mesmo o que piora é eletrônico claro que você não vai colocar um motor de um cavalo conectado num Arduino desta forma a eletrônica vai ser diferente mas o comando digital write é o mesmo ah mas o motor talvez precise de uma outra coisa tudo bem você vai ter que usar uns digitais writes aqui outro ali mas a forma de você ligar e desligar LEDs não é muito diferente de você ligar e desligar outras coisas então se você sabe fazer isso você já saiu daqui especialista em ligar qualquer coisa então vamos voltar aqui pro pro nosso slide só que você só tá falando com o mundo né mas você não tá escutando ainda então você precisa da entrada seja o mundo que tá se comunicando com você agora novamente você vai usar o pin mode mas dessa vez você não vai usar o output você vai dizer que esse pin é do tipo input ou seja entrada de voltagem ou seja você externamente coloca uma voltagem ali e o arduino vai tentar descobrir digitalmente porque é uma entrada digital que voltagem é essa respeitando a lógica TTL então o comando pra você ler uma porta é esse digital lead aqui a parte de entrada é um pouco mais complicada porque a gente fala de várias coisas simultâneas aqui né então primeiro foca na parte da direita esse digital read ele dá no fundo ele vai ligar o multímetro lá do arduino vai descobrir qual é a voltagem e vai decidir se é zero ou é um se você botou perto de zero volt ele vai associar ao zero se você colocou perto de cinco quatro três e pouco ele vai associar a um esse sinal de igual ele é um problema na computação porque não significa igual os matemáticos no início tem dificuldade de discutir com computação porque pro matemático igual é igual se uma coisa é igual a outra a outra coisa é igual a primeira e não tem discussão e aquilo não muda nunca esse sinal de igual por uma questão histórica já que não tinha um outro símbolo fácil no teclado ele foi usado como comando de atribuição ou seja isso não é uma igualdade matemática é uma atribuição ou seja você pega o valor que você calculou e você atribui ou seja copia aquele negócio que eu estou chamando de x e o que é x o x é uma região da memória que você está dando esse nome eu estou batizando uma região de memória e estou chamando ela de x e o valor que esse digital read pegar ele está copiando para esse x ao contrário das linguagens caso vocês não mexam com c nunca mexeram essa palavrinha da frente não está acostumada não acompanha javascript python ruby e outras linguagens com nível um pouco mais alto nessas linguagens o tipo é automático ou seja você nem sabe o que vai guardar no x o python dá o jeito dele no c não o c é queixo duro você tem que dizer antes de atribuir um valor qual é o tipo de valor que aquela região de memória vai receber então esse bol na verdade bol de boolean é um tipo especial de variável que só vai gravar ou verdadeiro ou falso que no caso do c você também pode trazer isso para 0 ou 1 então esse digital read ele vai dar ou 0 ou 1 e você está guardando ele nessa variável que também é especialista em guardar 0 ou 1 então essa é a forma de você ler um pino em forma de entrada é e essas palavrinhas aqui né low e high eles são só apelidos para 0 e 1 se você mandar imprimir em algum momento na frente a gente vai falar isso o quanto vale o low na verdade ele vale 0 e quanto vale high na verdade ele vale 1 então é só uma forma do seu código ficar legível então você escrever low em maiúsculo ou high em maiúsculo é sinônimo de você escrever o 0 ou 1 respectivamente só refrescando aqui o tpl é isso que vai dar se você tiver nessa faixa de tensão ele vai associar o x vai virar low ou seja vai virar 0 se tiver nessa faixa de tensão ele vai virar high ou seja ele vai virar 1 isso é o pino em forma de entrada então vou dar uma pausa aqui para a gente seguir aqui no tintercade e eu chamei esse exemplo de o switch mais complicado do mundo a parte de cima vocês já sabem como funciona acabei de mostrar e a parte de baixo é esse circuitinho aqui eu não quis usar protoboard para deixar mais limpo então o botão eu coloquei na parte de baixo para quem não conhece esse botão esse switch esse quadradinho ele desliza então quando o quadradinho está entre dois pinos significa que esses dois pinos estão conectados e o outro está desconectado só vou dar uma iniciada aqui só para vocês verem o funcionamento do botão você clica isso é uma coisa legal está vendo se eu estou clicando o mouse ele alterna a forma que o botão se mostra para você dessa forma o preto está conectado direto com o laranja se eu clicar de novo agora é o laranja que está conectado no vermelho ou seja o laranja está sempre ligado então quem é o laranja o laranja é justamente o pino que tem o nome de A0 então o que eu estou fazendo quando eu coloco assim com o humano para cima eu estou injetando o ground diretamente no A0 então o meu input o meu digital read vai dar zero quando eu aperto aqui eu desconectei o ground e estou colocando essa conexão no 5V então o A0 vai ler o quanto? vai ler 1 então vamos ver o que o código diz sobre isso também é um código muito simples para revoltar o pessoal que já sabe programar um pouco eu preciso agora configurar dois pinos um é o pino 13 está escrito aqui pino 13 e outro é o pino A0 para quem já futupou no Arduino deve estar resmungando mas o A0 não é uma entrada analógica? não o A0 também é uma porta analógica todas as portas do Arduino com exceção de uma que nem aparece no Arduino Uno são portas digitais só que algumas delas como esse bloco de baixo tem uma espécie de quarto modo que a gente não está usando agora mas eu só estou usando aqui porque ficou mais perto então eu tenho que pegar esse fio e puxar aqui para cima e ficar muito feio então o meu LED continua sendo como saída e a minha entrada é o A0 eu coloquei ele como input então eu eu preferi fazer passo a passo e essa linha deixei lá destacada quando o compilador lê isso ele fala o seguinte já entendi toda vez que o cara falar X ele está falando de um endereço de memória configurado para receber uma variável um valor boleano zero ou um eu tenho que falar isso antes de qualquer coisa antes de usar o pux que o nome disso chama-se declaração de variáveis o Python faz isso para você por baixo dos planos ele vê que você não escreveu o X se você botar X é igual a 10 ele fala assim ah esse cara não falou nada então dá um jeito aí na memória e bota 10 nesse X ali de baixo é o coração do nosso programa eu dei uma lida lá no pino a zero ele conectou aqui o multímetro digital dele descobriu qual é a tensão e associou zero a um e esse valor em vez de ser perdido eu atribuí ao X existe uma linguagem que é o R de estatística principalmente mas é para análise de dados que a gente até usa aqui o Alan adora essa linguagem eu tenho usado bastante usa esse comando aqui para atribuição justamente para porque como R é uma linguagem matemática para diferenciar então quando você estiver lendo o igual tenta ler desta forma como se você estivesse falando isso pega esse valor e copia para o X ou seja não é igual aquele símbolo não funciona no C claro né foi só um exemplo e aí eu queria fazer o seguinte eu queria que o LED reproduzisse o que está acontecendo no meu botão então eu li o meu botão a partir desse ponto o X vale o que o botão tiver e aí dessa vez aqui em vez de colocar o high ou o low diretamente no meu LED eu vou colocar exatamente o valor que eu estou lendo ou seja o LED replica o que tiver digitalmente no botão esse delay 100 aqui não tem nada a ver com o código prático isso tem a ver com o tinker card o que acontece o delay para o simulador é uma função vamos dizer assim que não gasta muito processamento então quando você apaga e não bota delay nenhum por exemplo bota sim o tinker card fica louco porque ele não tem restrição ele fica programando isso feito um alucinado então o programa fica muito pesado quando você não precisa de uma coisa muito rápida para o seu computador não ficar chorando você coloca um delay relevante para o seu problema só para o simulador ficar sossegado mas a princípio esse delay no final não é obrigatório na verdade para um programa de verdade era melhor até que ele não existisse porque se você for muito rápido e apertar o botão enquanto esse delay estiver funcionando o Arduino não vai ler porque o único momento que ele lê se o botão está ou não está apertado é aqui eu estou falando você pega o switch sobe e abaixa ele muito rápido não adianta se você fez isso por aqui ou por aqui ele só vai ler o botão nesse exato momento que dura mais ou menos uns 60 nanosegundos então nesse momento que ele tem que estar apertado então vou abrir um pouco aqui o nosso zoom não o zoom para o aplicativo o zoom da tela vou iniciar aqui a simulação só para vocês verem o que está funcionando está no ground o LED está apagado eu boto aqui aí me aparece um negócio na tela para me aborrecer deixa eu dar um zoom aqui e botar para cá eu mexo aqui o meu botão o LED está replicando o estado do botão então a partir desse momento você já sabe ler qualquer quantidade de botão dessa forma pelo menos de switch deixa eu ver se tá só que o mundo da entrada é um problema o output já costuma ser mais fácil aqui é que o negócio fica um pouco complicado e é o último assunto do dia formal que são os resistores de pool aqui a gente vai falar bem de eletrônica mesmo para quem não conhece presta um pouco mais de atenção essas três imagens representam o pino do arduino e esse 5 volts que você está vendo é é uma é uma alimentação externa ao pino por exemplo naquele nosso caso aqui nesse circuito está representando por exemplo esse 5 volts isso aqui é um 5 volts que eu estou fazendo isso aqui no pino por exemplo estou colocando 5 volts no pino o que que acontece quando você fecha o circuito ou seja você tem um circuito sem um resistor sem nenhum resistor me responde a seguinte pergunta se esse circuito está aberto responde mentalmente qual é a tensão que eu estou colocando no pino alguns podem falar o seguinte a 0 volts porque não tem conexão nenhuma mas calma não seja tão apressado 0 é um conceito da matemática a tensão a gente pode chamar de qualquer número você pode botar o ground no número que você quiser então a tensão do pino ser 0 está meio estranha porque ninguém está dizendo que a tensão é 0 pode estar 1 pode estar 2 aí você vai falar assim ué mas esse 1 esse 2 volts ou esse menos 5 ou então 100 volts estaria vindo da onde também respondam mentalmente o que que é um fio em pé um fio solto para cima há 30 anos atrás todo mundo tinha um desse dentro de casa hoje dificilmente alguém tem mas um fio para cima num aparelho eletrônico tem o nome chamado de antena e o que que a antena é a antena é um dispositivo especialista de captar variação de tensão então você tem uma onda eletromagnética bate num fio solto e ele mede dá uma diferença de tensão em relação a antena é um negócio meio complicado mas existe uma tensão sendo induzida por onda eletromagnética nesse fio então a tensão que está caindo nesse pedacinho de fio pode ser qualquer coisa ainda digo mais vai ser alternada porque você está perto do monte de como é que eu vou dizer um monte de tomadas então você por mais que esteja longe a tomada consegue induzir com muita facilidade os 60 hertz que você conhece então quando você deixa um pino aberto você não está induzindo zero volt nele você está induzindo qualquer coisa de qualquer intensidade assim se estiver mais perto mais intenso mais longe menos intenso no mato lá no interior bem longe de muita coisa se não tiver muitas antenas de transmissão talvez esse pino não induza nenhuma tensão o que vai acontecer é que se você ficar lendo esse pino solto você vai ler 01010101011100 vai ficar uma coisa meio maluca quase um gerador de número aleatório então você tem que garantir que a tensão está num certo nível caso você queira alterar para um outro e aí entram os resistores de pull pega esse exemplo do meio que é o resistor é o pull mais simples que é o puxar para baixo que é o pull down esse aqui é o pino do arduino aí o que você faz você coloca em curto o ground o zero volt um resistor grande então olha o que está acontecendo quando o botão está aberto ou seja você não está apertando nada você tem um resistor grande conectando o pino diretamente ao terra aí você pode falar mas o problema da antena não continua é que a antena que está antena não as ondas eletromagnéticas do ambiente são muito mais fracas vezes mais fracas do que a tensão que esse ground via um resistor grande vai estar injetando nesse pino então de forma mais livre a tensão desse ground vai ganhar da tensão de todas as correntes das ondas eletromagnéticas que estiverem atrapalhando então você vai ler um zero perfeito sem chacoalhar nunca aí você pergunta ué mas e quando eu apertar o botão quando você apertar o 5 volts ou seja você descer o 5 volts você vai fazer uma continha e vai perceber que esse caminho ou seja o caminho mais curto é sempre o que tem a preferência então quando você fechar no 5 volts é só você imaginar um resistor de um ohm aqui ele vai ganhar desse resistor da esquerda e vai ficar vamos dizer 4,99 volts aqui e o da esquerda vai cair a menor tensão vai ficar 0,001 volts então esse pino vai conseguir ler o 5 volts mas também é um 5 volts cravado sim 4,99 então você vai ter dois estados muito bem definidos e você resolve o problema da antena parece que eu estou falando uma coisa meio louca mas é o primeiro problema e é um problema chato de resolver quando você quer trabalhar com o botão é de cara você vai sofrer isso em algumas situações você quer fazer o inverso ou seja você quer o pull up ou seja você quer que o pino esteja permanentemente no sinal alto mas quando você aperta no sinal baixo ele troca para o sinal baixo então a diferença do pull up para o pull down é simplesmente qual é a tensão default que você está injetando no sistema aqui só é uma nota que geralmente os circuitos de pull ficam na faixa de 10 a 50 km e você vai perceber que tem muitos circuitos que você bate o olho sempre tem um resistorzinho de 10k ou 10k escondido lá se você não confia em mim eu botei uma equação para você ver aqui para quem está sentindo falta de uma equação no nosso curso está aí uma lei das malhas simples quando o pino está aberto não tem conta nenhuma é um circuito imediato não importa o tamanho do resistor se você considerar que ele vai vencer a onda eletromagnética a voltagem é zero o na direita é só você fazer a lei das malhas e você vai chegar nessa equação muito simples que a tensão aqui no pino que está injetando no pino é o R1 dividido pelo R1 pela soma dos resistores o R1 é o resistor mais perto da tensão baixa que eu configurei aqui e aí é muito fácil você perceber o que está acontecendo eu coloquei um R2 só para não ficar um curto para facilitar na sua cabeça imagina que o botão é um resistor muito baixo muito mínimo então o que é um perto de 10 mil na física a gente faz essa aproximação o tempo todo então olha quanto é a tensão que vai colocar aqui se o R1 se o R2 é muito menor do que o R1 quando você fechar o circuito qual é a tensão que vai ser lida aqui o R2 você corta e fica R1 sobre R1 que dá 1 então a tensão que você vai medir no pino é o V que você está injetando aqui isso é a lei das malhas aplicação direta da lei das malhas eu deixo para vocês o contrário coloca aqui 5 volts e aqui o ground refaz essas contas para você fazer o resistor de pull esse aqui é o pull down para você fazer o pull up você vai perceber que o que vai trocar é a ordem dos resistores e você vai chegar no V0 isso aqui é interessante é importante você saber que isso funciona e perceber que a natureza às vezes aborrece um pouco a gente nessa questão de ruído o ruído é um negócio muito chato você quase o tempo todo vai ter que tratar de ruído agora vamos ver o botão mais complicado do mundo bom aqui embaixo não tem nada a única coisa que eu fiz eu costumo fazer isso eu pego a fila aqui da alimentação puxo aqui por trás já deixo encaixado no protoboard porque aí eu já tenho a atenção disponível para mim então vou deixar aqui centralizado na tela para você ver o resto do circuito então veja que não tem muita dificuldade esse botão aqui é o tact ele está aqui apesar de ele ter quatro pernas eu vou puxar ele em separado para você ver aqui apesar de ele ter quatro pernas na verdade só tem duas porque elas são algumas são interligadas entre si se você quiser você pode usar o multímetro mas olha aqui ele tem o nome terminal 2A terminal 2B se você ignorar a letra o 2 é o 2 e o 1 é o 1 ou seja nesse caso a esquerda e a direita elas são isoladas ou seja não conecta um lado para o outro quando você aperta o botão aí ele junta esse lado esquerdo com o direito fazendo um curto circuito ali dentro então ele liga o 1 no 2 só para você entender essa confusão aqui então eu conectei o botão aqui no meio inclusive esse espaçamento do protoboard ele é muito usado pelos circuitos porque olha o botão ele encaixa perfeitamente nesse espaço mas isso não é por causa do tinker card não as coisas são feitas para encaixar aqui ou o contrário a protoboard é que ela é feita com esses tamanhos padronizados do mercado então vamos lá dá uma olhadinha aqui você já sabe que a esquerda e a direita estão desconectados a menos que eu aperte o botão então olha como é que eu montei aqui um circuito de pull down se você apagar da sua cabeça se você apagar tudo apaga isso e apaga isso olha o que está acontecendo esse fio está conectado nessa coluna essa coluna está conectada a coluna do lado por esse jumper e o resistor está conectado no terra ou seja esse pino está permanentemente ligado no terra usando um resistor de 10k se você quiser mudar o valor o tinker card você clica no componente muda o número e muda o fator multiplicativo não esquece disso porque às vezes se muda o número e esquece de mudar o fator então o pino 12 ele está o tempo todo no zero então a princípio ele seria zero para sempre quem vai mudar isso é o botão o que o botão faz ele conecta o lado esquerdo no direito o lado esquerdo está direto no 5 volts mas quando eu aperto o botão ele conecta nessa fila ou seja ele é o exato circuito da esquerda o resistor R1 está conectado no ground e o nosso botão com valor de resistência irrisório está conectado direto no 5 volts então vamos dar uma olhadinha no nosso código para ver o que eu estou fazendo que é praticamente nada mesma coisa aqui são os modos dos botões a diferença é que eu não estou usando o A0 agora eu estou usando o 12 o 8 e o 12 quem é o 8 está aqui o 8 é o LED quem é o 12 é o botãozinho está aqui no 12 só que o botão tem que ser input a gente aprendeu e o LED tem que ser output o loop não mudou nada estruturalmente eu declaro uma variável como boleana e dou o nome dela de x depois eu faço uma leitura digital no pino 12 que é esse pino daqui do 8 não aqui do 12 que é o do botãozinho e guardo o resultado do x e como eu quero fazer a mesma coisa adiante eu replico o resultado no LED e esse delay já expliquei é para deixar o tinker card mais leve mas o ideal era nem ter então eu vou rodar aqui vamos ver o que está acontecendo eu solto o botão aperto o botão vou dar um zoom bem porque tem uma animaçãozinha quando eu aperto o botão some a sombra botão solto botão apertado botão solto botão apertado eletricamente falando o mundo é feito de capacitores mesmo os capacitores que a gente não vê então o tinker card ele te ajuda nisso eu vou tirar aqui o resistor peraí parar a simulação vou tirar o resistor e vou pensar vamos ver como o tinker card se vira eu não tenho mais o pull down ou seja eu estou usando vou até apagar esse fim para você não achar que eu estou roubando está vendo é um botão como eu colocaria está vendo pego o 12 chaveado no terra vamos ver se o LED acende ou apago está aceso aperto vou dar o zoom para você não achar que eu estou roubando não muda nada ou seja ele eletricamente consegue perceber que se você não tiver um nível de tensão especificado não funciona então não é só nem no simulador isso funciona e é uma coisa interessante isso é uma qualidade do tinker card se fosse num simulador que não se preocupasse tanto com a parte elétrica provavelmente funcionaria agora é a parte para quem está se coçando porque o programa está esculhambado então vamos melhorar um pouquinho esse código não mudou nada o circuito é o mesmo só vou mostrar algumas coisas isso aqui é coisa de programador em C em C++ existem outras coisas mas vamos lá a primeira coisa deixa eu só voltar aqui do lado você percebeu que eu usei o 8 aqui e usei o 8 aqui usei o 12 nessa posição e usei o 12 nessa posição se por algum motivo você se esmar de fazer isso ou seja eu quero agora não quero mais usar o 8 quero usar o 7 você tem que trocar em dois lugares aqui e aqui para um programa extremamente trivial como esse é besteira mas imagina se tivesse 100 menções ao pino 8 você vai alterar 100 vezes não vai né já entendeu que não vai então no C existe essa diretriva que é uma diretriz que é executada antes do compilador o nome disso é pré-processador porque ele é processado antes do processador no processador de código o que ele faz sendo bem direto ao ponto é como se fosse ctrl c ctrl v ou seja ele vai procurar todas as dimensões de boot vai apagar na hora que ele estiver compilando e vai colocar o 12 no local veja isso não é execução é como se eu chegasse para o Newton e falasse assim Newton eu esqueci no meu código de alterar os boots para 12 só que tem 100 vezes no meu código você pode fazer isso para mim procura no meu código todos os boots apaga digita 12 salva e compila aí o Newton vai falar óbvio que eu não vou fazer isso mas o que o pré-compilador faz é isso para você só que dessa vez se eu fizer o mesmo exemplo de antes por exemplo por algum motivo eu não quero mais o 8 eu troco o 8 para o 7 e aí apenas um lugar está definido então é muito mais fácil de você não ter problemas então aqui ó a palavra boot apareceu aqui apareceu aqui apareceu aqui o LED apareceu aqui apareceu aqui apareceu aqui apareceu aqui apareceu em vários lugares ao mesmo tempo perdão em vários lugares diferentes e eu só precisei fazer ó vou alterar de novo foi muito fácil isso é uma coisa né a outra é dar nomes legais às coisas boot de botão LED de LED então é fácil de ler principalmente isso aqui ó no caso anterior vou voltar aqui isso não é legível eu quero que o pino 7 esteja como saída primeira pergunta o que é pino 7 não é nada não sei o que é pino 7 mas aqui fica fácil eu quero que o o LED que você entende que é um pino é de saída e o boot como entrada ficou legível você tem um código bom de ser lido outra coisa é que você vai estar pensando se o cara falou ontem de variável e me mete um x aqui no código calma era de propósito x está horrível também o que é x o x é o botão se tiver dois botões outro é o que é y não então eu já criei um nome melhor ó preced now ou seja o nome da variável não é mais x é preced now porque está sendo pressionado agora e aqui entra aquela linha a dica do inglês eu não botei pressionado agora está pressionado eu botei em inglês então preced now é uma palavra da minha cabeça que está substituindo o x então tem a questão de dar nomes para as coisas e apesar daqui estar muito fácil eu aproveitei esse exemplo que vocês já estão sabendo de tudo para inserir um bloco condicional aquilo que troca a direção de um programa porque se não fosse isso o programa ia sempre fazer as mesmas coisas vai sempre na mesma reta no sentido de algoritmo aqui você tem esse bloco que é o if em inglês o c que ele faz um teste o comando é muito simples você coloca o if para quem já sabe usar o if é só aprender a gramática mas para quem nunca viu isso você bota o if e abre e fecha parênteses tudo que tiver dentro do parênteses ele vai fazer um teste lógico ele vai associar aqui o que está aqui dentro a verdadeiro ou falso ou seja zero ou um nesse caso a nossa expressão lógica ela é muito simples porque ela é o próprio valor da variável se o botão tiver pressionado realmente essa variável aqui vai ser um ou seja vai ser verdade o um no código é traduzido como verdade e o zero como falso então olha como é que isso aqui está quase escrito em português se for verdade ou seja o botão estiver sendo apertado esse bloco aqui que abre no primeira chave e fecha nessa está vendo é só esse trecho aqui é o código que só é executado se o parênteses for uma uma expressão verdadeira agora se isso não for verdade ele ignora completamente esse bloco e executa o else ou seja caso o contrário você já diz a segunda opção mas olha como é que o nome da variável foi importante você pode ler olha só se apertado agora faça isso caso contrário faça aquilo se fosse x você teria que ler se o x aí não ficou legível não virou português não virou idiomático então dar nomes para as variáveis é uma coisa muito interessante você vai pegando com os ângulos isso que facilita você melhorar o teu código no futuro então aquilo isso aqui é só uma versão mais complicada dessa linha geralmente quando eu quero fazer isso eu faço desta forma ou seja eu já coloco eu coloco diretamente o valor aqui mas como eu queria que vocês vissem o if se tiver pressionado ou seja se essa variável for associada ao 1 ele chama o digital high já botei na mão aqui high mas se não ele chama o led no low claro que eu poderia trocar obviamente né se você não gostou desse meu código achou feioso você pode trocar esse código por isso daqui você pega essa parte só copia aqui e bota pronto e apaga o resto se você acha que isso fica melhor também funciona faz uma digital write no led com o valor de preced não mas aí aqui eu gostaria de mudar o nome eu botaria por exemplo de preced state outra coisa que o programador iniciante não gosta ah vou ficar trocando o nome da variável o tempo todo é vai o seu programa mais legível é melhor do que você ficar perdendo tempo isso aqui também não é uma perda de tempo é uma vantagem então como eu mudei a estrutura do meu código ficou mais legível assim faz uma escrita digital no led com o estado inclusive eu também não gostei desse nome vou botar button state pronto mudei de novo viu eu mudei duas vezes na mesma coisa button state agora ficou muito legível escreve no led o estado do botão pronto matador a forma que está escrita aqui isso aqui aqui é só uma uma simplificação porque imagina que você tenha 20 leds você vai ter que botar 20 resistores de pull vai a menos que o seu milk controlador tenha pull up interno que no caso ou pull down que no caso o AVR tem então você vai trocar o comando em vez de você botar simplesmente input você coloca input pull up com esse underscore aqui porque internamente o Arduino tem alguns resistores só que quando de pull ligado a 5 volts quando você usa desta forma ele encaixa esse resistor lá dentro quando você bota só input esse resistor de pull não está encaixado então a pergunta mais frequente poxa mas não tem o input pull down não tem a vida é triste vai ter que viver com input pull up quer dizer não tem neste meu controlador pode ser que outro tenha nesse não tem só que veja que agora a lógica é invertida olha que coisa interessante quando você não aperta o botão o botão está solto mas ele está conectado diretamente no 5 volts ou seja quando você não aperta o botão ele está em 1 mas quando você aperta o botão o switch ganha e injeta 0 volts ou seja apertar o botão passou a ser o 0 então você tem que pensar agora numa lógica inversa e aí fica aqui esse último circuito do dia para você ver como facilita o nosso circuito esse botão agora não tem mais o resistor e o fio olha aqui do lado esse aqui é o circuito que a gente tinha antes você arranca esse arranca esse só que veja nós não temos o pull down nós só temos o pull up então essa conexão do botão que liga sempre no 5 volts agora liga sempre no terra e aí você tem que fazer uma pequena variação no código de duas formas eu chamei isso aqui eu mudei o nome eu botei o código antes da minha alteração o nome da variável é not pressed now não é mais pressed now ou seja a variável guarda o estado do botão e aí olha como é que você lê aqui se não está pressionado agora então o led fica no low agora se não tiver fica no high então você inverte a lógica só que faltou uma coisa que eu apaguei ah não não está certo eu preferi fazer isso para ficar mais simples existem outras formas de fazer dessa forma mas aqui ficou claro que foi importante mudar o nome para ficar mais legíneo e também continua direto no idioma você consegue ler porque olha se não tiver apertado basta se tiver apertado alto essas são as referências que você usou hoje de novo é só ir lá no arduino clica na referência aí a minha sugestão está na ordem você vai lendo essas coisas porque lá tem um textinho aliás alguns tem até textos maiores do que um texto pequeno sobre cada função os valores como funciona aqui os valores do high low o input o input output e o pull up também sobre o ball e você vai ver outros valores o int o float se puder dar uma lida já dá repetindo aqui o que já estava na referência passada o setup o loop se você achou confuso porque nunca viu vai dar uma lida lá no if e no else que tem todo escrito dá uma olhada no operador de atribuição e ele também explica a diretriva eu estou com problema com essa palavra hoje a diretriz define que no fundo é troque textualmente isso por outra coisa e depois compila e aí aqui faltando 25 minutos eu achei que ia ficar em cima eu tenho um bônus para a galera então professor o que você prefere você tem algum comentário alguma pergunta ou então a gente segue para o bônus não não tem nenhuma pergunta acho que os alunos estão assustados ou então eles estão sabendo estão entendendo bem prefiro acreditar nessa segunda parte vamos para o bônus essa parte é porque a gente não conhece as pessoas mas a princípio todo mundo que já teve algum contato com o Arduino pode estar sabendo algumas dessas coisas mas aqui como é um curso de introdução acho que vale a pena começar do início então vamos seguir aqui para o bônus aqui é o detalhe da coisa então vamos lá o Davi eu acho que vale a pena duas perguntinhas como elogios duas observações a Laís falou estou achando muito didático e o Manuel falou eu estou adorando realmente pessoal o Davi não é à toa que eu escolhi ele para dar essa parte do curso para dar o curso em si porque ele gosta disso entende e é didático são três coisas difíceis de encontrar entendeu é gostar conhecer e ser didático isso para o professor é fundamental ele está se preparando para ser um grande professor nem digo no futuro já no presente eu não me incomodo de vê-lo exercitando aprendendo esses detalhes então vamos lá vamos para o bônus Davi tá bom o bônus geralmente é uma coisa que parece que não é importante mas é porque eu fiquei com medo de estourar o tempo então eu deixei isso como realmente um adicional mas o que eu vou falar talvez esteja mais importante só que é mais tecnicamente importante então algumas observações aqui por que a gente cisma do D13 o D13 é porque tipicamente os arduínos tem um LED aliás a definição do projeto do Arduino fala que você tem que colocar um LED interno disponível para o usuário tipicamente ele está conectado no D13 eu já li isso uma vez e esqueci porque que o pessoal gosta de usar o D13 mas ele tem uns dois modelos do Arduino que eu acho que ele vai no D2 então não é muito bom memorizar o D13 como uma coisa escrita na pedra então o que tem no Arduino escondido é o circuito que você está vendo aí é um diodo o LED é um diodo conectado num resistor igualzinho que a gente montou conectado ligado aqui no Terra então quando você bota uma tensão baixa no D13 não acontece nada tensão graus com graus não há fluxo de corrente quando você coloca o D13 no 5V aí você vai ter o fluxo de corrente eu achei que valia a pena explicar isso porque mesmo quem tem contato com a eletrônica de segundo grau e até na faculdade às vezes não fala do diodo mesmo sendo um componente simples então eu queria falar um pouquinho do diodo especificamente no Arduino e só fazer uma nota a gente não consegue desconectar esse circuito do Arduino é o que é você tem que conviver que o pino 13 tem esse problema não dá pra você achar que não vai poder usar esse circuito mesmo que você use o pino 13 tenha em mente que isso não vai mudar o que você está vendo está na placa então o LED é um diodo eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso um diodo emissor de luz o diodo você pode pensar ele de várias aproximações conforme for o seu problema e por que eu digo aproximação porque se você tiver num problema mais simples não tem porque você pensar na equação do diodo que é uma exponencial pra gente a segunda aproximação do diodo é a que mais resolve o nosso problema então dá uma olhada aqui no gráfico I sobre V vamos supor que você tenha uma fonte variável ou seja ela começa do zero eu vou girando e vou injetando tensão devagarzinho o diodo ideal ou seja nessa segunda aproximação não é o ideal mas já é a segunda aproximação qual é a corrente que vai passar no diodo você vai subir na tensão essa VF e o diodo fica aberto ele não passa ele bloqueia uma porta com cadeado aí você fica aborrecido vai subindo a tensão vai subindo o diodo não tá nem aí pra você não passa até que chega numa tensão específica que eu chamei aqui de V de B aí o diodo cisma de abrir o circuito então ele pum abre e se comporta como um botão ou seja ele tá fechado só que é um botão controlado por tensão olha que interessante você tá numa tensão baixa ele tá fechado tá aberto desculpa passou de uma tensão ele abre só que olha que nesse gráfico aqui isso aqui é uma descontinuidade né quando você abre fecha um botão você tá em curto né então o diodo ele é perigoso nesse aspecto apesar dessa segunda aproximação a palavra aproximação tá em destaque quando você anda um pouquinho pra direita você tá já numa corrente muito alta porque essa curva a curva de verdade é uma exponencial você sabe vocês são da física vocês sabem que a exponencial não brinca em serviço você dá dois passinhos pro lado a exponencial já enlouqueceu então ela é uma exponencial que vem baixinha 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 quando chega em VB ela começa a botar a mão no volante vai dobrando e bum explode então por isso que esse circuito da direita vai estragar o seu Arduino vou repetir vai estragar o seu Arduino eu observei que eu cometi um erro não é mais D13 né porque o D13 não é assim é uma outra pina então apaga na sua cabeça que é o D13 e coloca um outro D não é porque o D13 tem um resistor se você colocar um LED numa porta que não é D13 ou então desculpa isso aqui é um LED externo pode ser o D13 também apaga o que eu falei se você colocar um LED na D13 o que vai acontecer qual é a tensão que o Arduino liga 5 volts quando você colocar 5 volts esse VB como está escrito aqui está vendo ele é na faixa de 0,3 se for um diodo germânico o diodo silício mas os LEDs eles estão nessa faixa esse aqui é o LED infravermelho o vermelho em 1,7 mais ou menos e esse aqui já chega no LED branco e no LED azul só que 5 volts é muito maior do que qualquer tensão dessa ou seja você pode considerar que o diodo ele virou um circuito fechado ideal então qual é a corrente de um fio ligado qual é a corrente do curto-circuito se fosse na matemática você falaria infinito ou seja você vai destruir o seu Arduino claro que não é bem assim só que se você ficar operando ele dessa forma tem duas coisas que vão acontecer uma que eu não comentei é que o LED queima o LED tem problemas o segundo é que a porta digital tem problema ela queima tem limite então o próximo slide a gente vai falar o que se chama polarização do diodo desculpa é do diodo que no caso é o LED você é obrigado a sempre colocar esse resistorzinho em série com qualquer LED que você esteja operando esse V de D é a tensão de queda do diodo que é uma tensão fixa se você ler isso no manual essas tensões que eu mencionei aqui embaixo cada tipo de diodo tem uma tensão específica como falei o LED branco na faixa da LED vermelha na faixa de 1,7 2 volts e você faz a lei das malhas comum não tem nada de física de alto nível não tu pega aqui no 5 volts 5 volts entrou no diodo o diodo cobra uma tensão fixa qual é a tensão do diodo? é a tensão do diodo você pode considerar que não vai mudar aqui genericamente está VD se fosse um LED vermelho você pode aproximar para 2 volts então seria 5 menos 2 menos qual é a corrente que passa aqui? é I é um circuito único então aqui vai cair quanto? RI igual a zero faz as continhas pronto você tem a equação do seu resistor esse é o valor do resistor que você precisa para um diodo que tem uma queda de VD que você quer escolher a corrente I agora se for o contrário você quer escolher a corrente o diodo você não escolhe o diodo é o diodo essa coisa não vai mudar você pode escolher o resistor que vai dar a corrente que você gostaria essa equação vai ser importante para a gente no próximo slide lembrando aqui a faixa do diodo costuma estar de 1 a 4 volts aqui que eu coloquei isso aqui você também pode medir com multímetro no multímetro tem uma posição que é a leitura de diodo geralmente está aqui nesse ângulo mais um pouquinho para a esquerda e também está junto com o teste de continuidade aquele que faz o barulho para saber se está em curto antes de terminar o que acontece os pinos tem limitações lá no início do slide eu coloquei o ideal isso aqui é o ideal é que o pino de saída não passe de 20 miliamperes quando você está operando no 5 volts que é a montagem típica do arduino esse não é o limite absoluto é só o recomendado o limite absoluto é 40 miliamperes um pino do arduino não pode passar de 40 miliamperes passou desse ponto você está começando a danificar o teu circuito então mantenha no 20 mili como se fosse o teu absoluto não chegue nesse 20 se for possível e uma outra coisa que é o seguinte tudo bem se cada pino é 20 se o arduino tem 20 então eu posso botar até 40 miliamperes não o somatório de todos os pinos do arduino não podem dar 200 miliamperes esse daí já é mais rio então se você tiver vários LEDs não adianta que todos respeitem a porta digital porque existe um limite global de portas esse total aqui o um ampere é o limite absoluto de todo o regulador de tensão do arduino ou seja todos os os pinos digitais com comunicação com tudo que está envolvido o próprio biocontrolador gasta também não pode passar de um ampere eu vou passar meio que na diagonal porque eu acho que vocês conhecem bem essas coisas então isso aqui é só um exercício resolvido que eu coloquei para você ver como que você escolhe o resistor o 5 volt é a tensão que eu estou alimentando o LED por exemplo é a saída digital quando está no raio então o meu V aqui é 5 volt beleza aí eu aproximei aqui não quero fazer uma conta muito específica eu medi lá com o multímetro e o meu LED vermelho deu 2 volts é comum estar 2 volts eu escolhi 10 miliamperes por que que eu escolhi 10 miliamperes eu esqueci de comentar mas o LED também tem os seus problemas o tipicamente o LED queima queima mesmo fica preto vai embora quando passa dos 30 miliamperes 20 já é o LED gritando o LED para de emitir som e vira uma buzina ele fica pelo amor de Deus medir livre você vai você percebe pelo brilho que ele já está desesperado existe um valor universal todo mundo usa é que bota 10 miliamperes no teu LED que vai ficar num brilho bom e uma corrente boa então isso são os valores que eu tenho fixo a tensão da saída o meu LED é esse de 2 volts e eu quero essa corrente coloca lá na equação aqui V menos VD dividido pela corrente que eu quero então você já sabe qual é o resistor que você coloca em série uma coisa importante para me notar é você começar a pensar em eficiência lembrando que isso aqui é um curso de IOT então apesar de estar muito simples você tem que estar sempre pensando nos parâmetros elétricos também o que adianta você ter um IOT que gasta como se ele estivesse bebendo gasolina então tudo tem que pensar nesses detalhes e olha que interessante a potência do resistor é V igual a RI ele é tipo P igual a VI então a tensão que cai no resistor vezes a corrente então se você fizer essa conta a tensão que cai no resistor é a subtração se é 5 de alimentação e 2 no LED cai 3 no resistor então professor vou falar certo hoje 30 miliwatts é porque eu sempre falo watts e tomo bronca 30 miliwatts e a potência do LED é o seguinte como a tensão do LED também é fixa e a corrente é a mesma um circuito reto é o 2 daqui vezes os 10 mili 30 miliwatts qual é a potência total? 50 miliwatts faz uma conta de eficiência fazendo uma suposição heroica toda a energia do LED é gasta gerando luz não é verdade mas pra gente vai ser o suficiente se é 20 no LED e 50 no total olha que legal você tem um LED que é uma coisa muito eficiente mas você transformou ele numa lâmpada incandescente 40% de eficiência aí você pensa então o LED é uma porcaria me enganaram esse tempo todo vou entrar no procon contra o procon não é bem assim é que você escolheu mal o teu circuito o próximo exercício eu vou na diagonal o que eu fiz? eu não coloquei um LED eu coloquei 2 mas por que? porque se um LED tem 2 volts 2 LEDs vão dar 4 volts então a tensão que sobra passou a ser só 1 então o que vai acontecer? o resistor que você escolhe vai ser 5 menos 2 menos 2 porque esse aqui é o primeiro LED esse aqui é o segundo LED a corrente que eu quero e eu quero é a mesma coisa então olha que interessante você precisa de um resistor um pouco menor qual é a potência no resistor? 10 miliwatts e nos 2 LEDs juntos já foi para 40 miliwatts a potência não pode ter mudado porque se você tem alimentão com a mesma tensão e a corrente é a mesma não tem mágica é os mesmos 50 miliwatts só para olha o que aconteceu aqui mesma coisa suposição heróica toda a energia do LED a luz você já foi de 40 dividido por 50 que é 80% você tem o dobro da eficiência anterior o caso perfeito é que você em vez de ter 5 volts aqui você tivesse por exemplo 4 volts porque 4 volts ia ficar perfeitamente esse R seria zero ou um valor irrisório esse P ia para praticamente zero e o P do LED ia para os 50 todinho então toda a sua energia entendo essa simplificação não é bem toda a energia mas o máximo possível iria para gerar luz então escolher o LED é interessante tem muita gente que por exemplo pega um LED e bota um circuito de 12 volts volta nesse slide troca isso aqui por 12 volts e escolhe o LED o resistor e calcula qual é a potência que você vai ter e a eficiência é ali que vai ficar muito ruim para terminar o mundo não é tão bonito a porta digital ela não mantém a tensão ou seja conforme você consome ou seja o eixo horizontal a corrente ele não consegue manter os 5 volts então se você tentar medir a tensão do do AVR né quando você bota lá no raio bota o multímetro com nada conectado você vai ver que está 5 volts se você colocar um LED por exemplo drenando aqui olha pela tabelinha o LED fraquinho 10 miliamperes pode ver que eu vou botar o 25 que é a temperatura de 25 graus se o seu LED estiver drenando 25 miliamperes aqui está em mais ou menos 4,75 ou seja a porta digital ela não aguenta ela vai perdendo tensão conforme você puxa muito no limite aqui ó 20 miliamperes né você a tensão chega a cair abaixo de 4,5 mesmo que o seu chip esteja sendo energizado com 5 volts para quem não conhece esse nome datasheet é a famosa folha de dados ela tem todas as informações elétricas mecânicas tamanho no caso do Atmega tem código tem os comandos eu falei aqui não deu enter mas é só você colocar no Google datasheet Atmega 328p ou então a datasheet 555 aquele circuito que a gente colocou antes o datasheet do Atmega deve ter umas 200 300 páginas que é um manual completo mesmo e para finalizar a minha aula de hoje essa é uma medida que eu fiz são dois experimentos sendo que um é um experimento digital e outro é um experimento elétrico mesmo eu peguei um multímetro no TinkerCAD e isso aqui é para elogiar mesmo o TinkerCAD e eu fiz esse experimento eu injetei um resistor eu coloquei um resistor variável e comecei a diminuir o resistor para que a corrente aumentasse e olha que impressionante o TinkerCAD sabe disso a curva azul é a curva do TinkerCAD ele não manteve 5 volts na saída conforme a minha corrente foi aumentando o TinkerCAD desceu a tensão na cópia fiel do datasheet aos 25 graus então por isso que eu acho que vale a pena elogiar o TinkerCAD não é um brinquedo ele implementa muitas coisas interessantes do Arduino que você nem imaginaria que ele ia se preocupar com um detalhe desse e o de cima o de cima não, desculpa o vermelho fui eu em casa tentando medir com o meu Arduino Nano eu testei com alguns e percebi que ele não é essa curva e olha que interessante o 5 volts não é 5 volts o 5 volts no zero era 4,7 e a curva também deu uma deu uma inclinação diferente e também não não foi assim batendo mas o importante é que você tem que perceber quando a gente tiver com sinais analógicos é muito comum você pensar assim ah eu tenho 5 volts vai sair 5 volts não não é 5 volts você tem uma coisa diferente de 5 volts eu tenho muitos Arduino Nano e uma vez eu peguei um que ele saia no 4 volts aqui ou seja é 1 volt de queda inteira é muita coisa perdeu 20% da sua tensão tem até uma barrinha de erro aqui eu fiz o cálculo do erro o erro vai aumentando mas isso aqui já é uma coisa experimental para você começar a perceber como é que é a realidade você tem uma curva razoavelmente reta mas você não tem os seus 5 volts e se eu tivesse medido com outros Arduino essa curva sairia de vários pontos aqui isso é repetindo isso é muito importante quando você estiver tratando com circuitos analógicos porque analógico não tem jeito você quer saber qual é a tensão então não adianta você botar 5 e heroicamente achar que é 5 se for 4,73 você vai ter que medir isso e usar nas suas equações e aí eu encerro então consegui passar o bônus todo hoje deixo para o Newton mais uns 10 minutinhos olá pessoal então deixa eu ver aqui parece que tem alguma pergunta ah é alguém me informando que tem 10 minutinhos é alguém a Laís falou eu tive uma aula na faculdade sobre isso foi anterior a essa explicação e tudo faz tão mais sentido agora muito legal parabéns Davi então Davi está arrebentando então é isso pessoal o curso está começando a engrenar pena que a gente já está no meio dele mais dois a gente termina amanhã o Davi fala um pouco de outros componentes relevantes e na sexta-feira ele vai fazer um projeto completo a gente escolheu o capacímetro porque é um tipo de medida ele aborda bem todos os aspectos eu dou aula também de mecânica quântica aplicada e todo final de semestre a gente passa projetos finais para os alunos e um deles é o LED só para lembrar que quem fez física sabe quem não fez passa a saber de uma maneira muito 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 reduzida tem um universo aí atrás o LED basicamente é o elétron passando de um semicondutor para outro semicondutor outro material nessa mudança de semicondutor ele perde energia quando ele perde energia ele emite luz ele emite foto existe o princípio de conservação de energia então de uma maneira bem resumida é isso ele está vindo com uma energia num certo semicondutor quando ele passa para outro semicondutor outro material ele perde energia perdeu energia tem que emitir alguma coisa ele emite um fóton e esse fóton tem a cor na frequência característica da 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 perda da energia lembrando que a energia que perde é igual a H Ni Ni é a frequência H é a constante de Planck então o LED é um dispositivo quântico ele é muito didático não só aqui no IAT na eletrônica mas na física quântica a gente usa muito ele para explicar o funcionamento do tunelamento que basicamente é isso o elétron tem uma barreira de potencial não pode passar mas ele consegue passar pensando de uma maneira muito clássica é como uma parede ter uma bola você fica jogando a bolinha a bolinha bate na parede de volta no mundo quântico se essa bolinha fosse o elétrico você joga o elétrico ele atravessa a parede aparece do outro lado com menor energia então está faltando energia para onde foi essa energia segundo o princípio da conservação a energia virou um fóton com frequência característica dessa energia a GANI está certo? então amanhã a gente se fala venham cedo venham rápido para a gente começar o mais rápido possível está certo? a gente bateu hoje mais ou menos 36, 37, 38 alunos então está bom tinham 60 e poucos inscritos alguém está desperdiçando por algum motivo talvez não tenha gostado então falou um abraço todo mundo elogiando aqui até amanhã pessoal parabéns para o Davi até mais pessoal até a próxima a próxima para o Obrigado.